Vai gostosinha com a xerequinha, vem gostosinha com a xereca O que o touro vai gostar, a tropa vai gostar, a tropa vai gostar Nós vai patrocinar, só pra te ver sentar, com a buceta na caia Vai gostosinha com a xerequinha, vem gostosinha com a xereca O que o touro vai gostar, a tropa vai gostar, a tropa vai gostar Lá vai patrocinar, só pra te ver sentar, com a buceta na caia De clark na cintura e o coração vazio, ela só quer me dar porque eu sou a Diego Vamos em casa, brilhada, 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 brilhada Antes comendo o galo de rotina, não me ganha, tô com o inferno de rotina Eu vou continuar nessa vida, pode ir lá, até a minha hora acabar Vai senta por ladrãozinho, vai senta por ladrãozinho, vai senta por ladrãozinho Eu vim pro baile funk a procurar de cachorrada Eu não corto compromisso, porque só não leva nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rajada Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rajada Sarra da Glock de Uro, que o Bador fez pra tu, pai Sarra da Glock de Uro, que os cria fez pra tu, pai Sarra da Glock de Uro, que os cria fez pra tu Vai gostosinha com a xerequinha, vem gostosinha com a xereca O que o Torugo vai gostar, a tropa vai gostar, a tropa vai gostar Nós vai patrocinar, só pra te ver sentar, cabucetando a caia Digo aqui na cintura e o coração vazio, ela só quer me dar porque eu sou antigo Foto imensa, brilhado de todo Filha da puta Antes de um mato, ela não se rotina Não me ganha, sou ruim, já me rotina Eu vou continuar nessa vida rotina Até na hora acabar Adianta, pô, ela trancei Adianta, pô, ela trancei Adianta, pô, ela, senta, pô, ela, senta, pô, ela trancei Eu vim pro baile, só que a procura de cachorrada Eu não curto compromisso, por isso não leva nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rajada Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rajada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rajada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rajada Sarra, Glock de ouro, meu bando foi pra não, pai Sarra da Gó que te curou, que os cria vem pra tu